Fala bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui de volta com as gameplays que tinham ficado paradas aí por causa de problemas técnicos, né? Teve um dia aqui que choveu bastante, entrou água na minha casa e queimou a fonte aqui do volante e aí não tinha como eu gravar aqui e jogar, porque eu ia jogar no controle. Se eu ia no volante, eu já sou ruim no controle, então sem nenhuma chance de eu treinar. Mas aqui estamos de volta para o GP da Bélgica. Confesso que nos treinos livres, assim, a pista é muito boa, mas nos treinos livres eu fui pior do que eu imaginava, talvez também por causa do tempo que eu fiquei sem praticar, mas temos que lançar o vídeo, então. Viemos aqui, vai assim mesmo, vamos ver o que vai dar, se eu consigo fazer aí um bom resultado. E um aviso, fiquem ligados, tá? Vai ter liga do Botkin GP para Playstation 4 em breve, tá? Novidades aí, vamos ter uma liga aí com bastante coisas legais aí, com uma competitividade legal para a gente fazer aqui entre os bachareis que tem Play 4, tem o Fórmula 1 2020, para a gente dar esse passo aí, fazer um campeonato do Botkin GP com transmissão ao vivo no canal e tudo mais. Fiquem ligados aí, em breve eu vou anunciar oficialmente. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para a classificação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver, vamos ver. Décimo quinto. Tá bom, mas tá bom. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top. Vamos ver se dá para, pelo menos, tentar alguns pontinhos aí, né? Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Deve ser um alívio ficar tão alto no grid, não é? Hoje foi um bom dia para você? Qual foi o ingrediente secreto para o seu desempenho? Qual foi o ingrediente secreto para o seu desempenho? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Vamos para a corrida. É hora de ver como os pilotos... É hora de ver como os pilotos... Vamos ver como os pilotos... Olha que largado, hein? O garoto! Tá, não consegui colisão com ninguém não. o carro vai querer passar na minha fila ai passou e motorzinho hondain e motorzinho hondain pegue a cabeça Caramba, cara, isso tá meio passando assim, né, na facilidade. Caramba, cara, isso tá aí dos dez melhores agora, a gente vê assim. Caramba, cara, isso tá meio passando. Vou terminar a desgastar do motor, vou te lançar a corrida, por isso que não passa ninguém então, por isso que todo mundo vem passando. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, agora os caras vão passar tudo. Não tem nem chance. Ai, cara. Como é que briga com um cara desse? Não tem nem chance. Não tem nem chance. Não tem nem chance. Não tem nem chance. Não tem chance. Cara do céu. Olha isso, gente. O cara tá me passando assim, ó. É como se eu fosse nada. É como se eu fosse nada. O cara tá na tua mão, né? É só desligar a pista. Acabou. Passa com a roda ali um pouquinho. Não tem nem chance. Não tem nem chance. Nada. Não tem chance. 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 E agora estamos satisfeitos com os carros com os pneus certos agora. Condução de diferença com o carro da frente ET, voando em 2,7 segundos. E agora estamos atisfeitos com os pneus certos. Caramba, estamos sendo engolidos por todo mundo. Está meio liso. Olha, vem a raça com o motor Ferrari e não passa também. Está meio liso. 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 O que é isso? O que deu? Ah, estavou o motor? Ah, estourou o motor rapaz, como é que eu volto, ficou o motor né, porque eu não vi eu não vi eu fazendo nenhuma, vamos ver, aqui, como é que dá o play nesse negócio, meu Deus do céu, não, eu não vou fazer, não tem uma câmera que pega aqui, essa não, essa, vamos ver Paxa Ha, ei ai ai Motorzinho ronda hein Que grande corrida E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar pro pódio pra comemoração da vitória E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos Vamos conversar, Andrew, quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Sem dúvidas o Valtteri Bottas Com uma performance Porra Sacanagem Mais um abandono Pode você ter o azar, isso deve ser muito decepcionante Parece que você teve alguns problemas mecânicos durante a corrida Houve algum contato entre você e seu rival Houve algum contato entre você e seu rival O que aconteceu ali? Foi mais como um carrinho de bate bate do que Fórmula 1, foi? Mas vamos ver Eu acho que o som é um monte de tempo A gente pode passar um monte de tempo Você acha que o clima afetou o resultado de hoje? É Obrigada pelo seu tempo Obrigada pelo seu tempo Pasa Pasa O que é isso? 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 O que é isso?